Aproveitando a oportunidade, eu tinha falado ali para o nosso amigo Wilton Pires sobre a nossa fanpage que está pelada Se uma pessoa clicar lá no nosso anúncio e cair na nossa fanpage, ele vai ver que está zerado, não tem nada Só tem a imagem aqui de perfil e de capa, mais nada, nenhuma informação O que a gente faz? Tem uma coisa legal aqui que dá para fazer Você vem em gerenciador de anúncios aqui nesse menu, vai expandir esse menu e vem aqui, envolver os clientes e publicações da página Eu vou abrir essa página e vou fazer o seguinte, olha só que legal Vou escolher aqui a fanpage que é limpeza de pele Ah, aqui não apareceu ainda porque eu não publiquei ainda Mas o que acontece? Eu vou usar uma outra fanpage aqui como exemplo Vou usar aqui, esse aqui, design gráfico, por exemplo Quando você publicar, cada publicação vai aparecer aqui, certo? Que são as suas publicações de anúncio Quando você faz isso aqui, você marca aquela publicação e vem aqui em publicar Ela vai aparecer aqui na sua fanpage, vai ficar visível Porque as suas publicações de anúncio só são visíveis para quem vê o anúncio Se ela clicar na sua fanpage, ela não vai ver nada Mas aqui você consegue publicar seus anúncios na sua fanpage O que acontece? Acontece que aquelas publicações que estão mais engajadas, com mais comentários, mais compartilhamentos e etc Elas vão aparecer aqui e isso gera uma credibilidade ainda maior para uma pessoa que está visitando aqui a sua fanpage Com o tempo também, aqui nós vamos colocar mais informações Por exemplo, nós podemos colocar aqui o botão Saiba mais E aqui nós vamos colocar o nosso link de afiliado Olha só Nós vamos colocar o nosso link de afiliado Cadê ele? Vou pegar ele aqui, porque eu já fechei a monetize Então eu vou pegar aqui o meu link de afiliado Copiar Colar Se você tem tempo para conversar com as pessoas Seria bom você colocar aqui um link do whatsapp Que tem jeito também Então eu vou pegar o nosso link do 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 nosso link do